Ai, Drizzy, você tá com bombinha? Não, né? Não, senhor. Alguém tá com um biribinho aí? E 12? Ou 12? Alguém de 12? Estoura essa parede aqui, ó. Ou embaixo. Pra eu colocar o choque e queimar uma carga, pelo menos. Estou bem perto do chão, bem perto do chão. O bom do Discord é que ele é que você não tem, mano. Não tem delay nenhum, né? Porque antes, quando falava no jogo, tipo, saia antes a voz no jogo, depois a voz no teste. Deu não, deu não. Agora é o mesmo tempo. Drizzy, agora vai. Ah, não tá indo, Drizzy. Deixa quieto, desce lá, desce lá. O Twitch já viu nós aí, Patifin. Já te veio aí também. Estão me varando. Eu não vou conseguir sair. É outra garagem, outra garagem, outra garagem. Dei a volta, dei a volta. Fechou a garagem, hein? Está abrindo uma saponja aí. Tentando ir no chão, vou tentar pegar eles de costas. Vamos arribar no... O... Abre. Abre. A4 está segurando o container. Entraram o garagem. Beleza. Tomei uma CT4 aqui, muito ruim. Ah, mano. O cara está na escada, velho. Nossa, eu sou péssimo nesse mapa, velho. Tem um cara na escada, mano. Alguém mira a escada aí. Eu estou olhando o sapão. Escada, escada, queridos. Em cima, em cima, em cima, em cima. Pelo... Pelo barato. Beleza. Nem vi, mano. Tinha uma escada e um alçapão, velho. Puta, mano. Eu vacilei muito, velho. Estava nas costas dos caras. Estava pra ver minha perna, não tinha me ver. Tomar no cu. O slide está mirando o alçapão. Não dá cara o alçapão, não. Caralho, zero delay mesmo. Não dá nem aquele delay mesmo. Não dá nem o espalho no voice. O slide está dando a volta pela torre agora. Indo por trás. Nossa, eu batatei muito, velho. O drone te viu aí, velho. Preventa mais acesso ao contínio de biohazardos. É a escada. É, está uma escada e um alçapão. Essa mira ficou muito boa. Olha a escada, mira, olha a escada, mira. Vai entrar, vai entrar agora. Olha, está uma escada segurando. A escada está segurando. Nossa. Só a escada, só a escada. Eu tinha avisado que ele estava indo com a costa. Não, mas onde ele tirou? O tiro pegou na batente da porta, mano. Boa, molecada. Não, para mim passou certinho. Caralho. Caralho, os mecs jogaram muito, velho. Pariu. Nossa, eu era para ter matado geral de costas. Eu fui muito batata, mano. Foda-me, eu acho. Bom, eles vão ficar embaixo, né? Proba-ble. Proba-ble. Be humble. Sit down, bitch. Alá, alá, sit down. Locate the biohazard container. Well done. Biohazard container located. E aí, eu acho que não tem ninguém, não. Container and secure it. O que é que é que é? O Jäger ta no corredor mano Que vai lá pra cozinha Jäger ta ai Tweet, dentro do banheiro Cuidado carinha, tinha um cara que me viu meu drone ai e viu ele explodindo, tava me lado no buraco Ele ta na esquerda ou no corredor? Não sei destruiu meu drone, tava corredor no banheiro Um Jäger no corredor ai pra trás Eu vou dronear ainda não, pera ai Ele parece ter subido, parece ter descado Ele subiu, ta mais por aqui não Ah, eu deitei e caí vei Deitei e caí aqui atrás Sumiu ele mano Ele deve levantar ele Drio, é só você Ah, me pegou Não acredito vei Esse mapa é sempre assim mano, sempre me do mal nessa porra, é incrível Eu não tenho muito o que fazer não Eu não tenho muito o que fazer não Que merda Oh Cris, deu uma travadinha porque eu dei watch tab, esqueci de avisar, perdão Ah, mentira Ah, mentira Ah, nossa, muita mentira Muita mentira, voa sangue Oh, ela tava com a cabecinha pra cima Voa sangue mano, voa sangue velho Foda-se 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 Porra, achei que não tinha mais a cabecinha pra cima não vei Foda-se 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 O que é isso? Opa, não foi lá I love the view. I'm redecorating. Da onde os caras tão atirando? Foi da janela, da janela, da janela que o carinha do Dodge tá perto lá. Da onde os caras tão atirando? Ah, porra. Descarnar-te ao Descarnar-te ao Eles estão na janela? Entrou um, é, o outro entrou lá na caixinha do fundo, lá Ah, mano, como, velho? O Jacão tá com um de vida, mano, dá nem pra ver a barra de vida dele Ah, de onde, de 13? Na janela, na janela, dá nem pra ver a barra de vida dele É Ah Puta, que pariu, velho Aí não estouro, pote Aí tem um armário na frente Mano, se olhar pro Jacão, ele morre, velho Tem que fazer um rapel aí, velho Deixa ele entrar, você é mato Droneu Droneu, velho, sai, sai, sai Sai, sai, tá tudo Entrou, entrou pela janela, entrou pela janela Puta, ainda matou o cara Tem um de cada lado aqui Ah, eu matei ainda Eu matei, velho É isso aí que o Ticket 8 vai evitar, mano Era pra você ter matado ela e você não ter morrido E o cara tava com um de vida, velho Se eu peidasse na cara dele, eu já tinha visto ele Não, esse Jacão, ele se olhasse pra ele e ele morri Eles ganharam embaixo, né Ganharam Deixa eu pegar essa... Ah, cheio de gordo Lá é gaste, lá é gaste Você é o maior kid, cara, lá é gaste Ai, Jesus É, depois a gente vê, querido Tem seis moderadores lá Mas depois eu vou dar uma olhada nas denúncias Obrigado aí É, ranqueada Como assim casual só tem Kotoko, Mongo? É o que eu sempre digo É a negra que vê os outros falando o bagulho e quer falar também Quer copiar Não deve nem ser o que é caso do Ticket 8 Só sai falar, né É elástico lá e quer... Não sei o saco Queridos, quem acredita ainda manda um... Oh my God! Oh my Dog! Uma onda de Oh my Dog aí, vai, pra inspirar a gente Tá precisando aqui, velho Be humble Bitch, sit down Pior que o time dos caras lá... Quase que inteiro... O cara mandou bem Ai, ai, vambora Puta, BlackBird funciona bem pra caralho nesse mapa aqui Mas acho que você já é Tá precisando O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?